Hey, pessoal! Beleza? Aqui é o Ronan! E bem, galera, nesse vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre o jogo Hytale. Bem, galera, já faz um tempo que eu não posto sobre esse jogo, na realidade já faz alguns meses. E o motivo é que eu não queira estar trazendo conteúdo de Hytale, é porque literalmente eles não têm postado mais nada de conteúdo sobre o jogo. Então, diferente de algum tempo atrás, eles estavam postando novidades, notícias sobre o jogo, sobre algum aspecto, algum elemento, como o combate, por exemplo. Tinha também sobre a geração de mundos, que era algo bem legal de acompanhar, mas que infelizmente não é mais o padrão da equipe do Hytale. Estava mostrando novidades, mas claro que tem um motivo por trás, é justamente porque eles querem focar mais no jogo. Então, de certa forma, você está mostrando conteúdo, novidades, blog posts o tempo inteiro, como estavam fazendo, estava atrapalhando um pouco o foco de desenvolvimento do jogo. Então, eles preferiram optar por fazer dessa maneira como eles estão hoje, mais discretos. Por aí, pessoal, tem uma boa notícia, já tem uns dois anos que ele vem fazendo o seguinte. Eles têm postado dois blog posts, um que é no meio do ano e o outro é no final do ano. Esse do meio do ano se chama Summer Development Update, que é uma atualização de verão do Hytale. Sim, sou um pouco estranho porque pra gente o inverno é no meio do ano, mas pra eles, do Hemisfério Norte, acaba acontecendo no meio do ano, ok? Então, lá pra eles, no meio do ano é o verão, então faz sentido ter esse título. E por fim, o outro blog postado é o Winter Development Update, que é a atualização de desenvolvimento do inverno. Diferente daqui, que pra gente no final do ano é o verão, né? Mas, enfim, galera, esse aqui é um padrão que eles têm seguido nos últimos dois anos, ok? Então, tudo leva a crer que esse é o novo padrão do Hytale. Mas quer dizer que logo, logo teremos mais novidades sobre o jogo. Tivemos no mês de julho, ok? Que é no meio do ano e provavelmente vamos ter mais um agora. Pra vocês terem uma ideia, o ano passado saiu dia 24 de novembro. Então, eu acho que a qualquer momento deve sair um novo blog falando do Hytale. Já em 2020 saiu no dia 10 de dezembro, então deve variar entre novembro e dezembro. Mas com os dias bem próximos aí, ou comecei em dezembro ou então final de novembro. E bem, pessoal, comentando sobre o outro aspecto que eu falei no começo do vídeo, que é sobre não estar trazendo conteúdo de Hytale, é como eu falei pra vocês, infelizmente, tá tendo pouquíssimas novidades. Pra vocês terem ideia, do último blog que foi postado em julho, de lá pra cá só tivemos duas imagens postadas nas redes sociais do Hytale. E ambas foram relacionadas ao Halloween. Então, cara, tem saído pouquíssima coisa sobre o jogo, e eu não vejo muito sentido ficar trazendo conteúdo nessa situação. Por mais que eu goste do jogo, eu goste muito, espero que lance o mais breve possível, mas realmente não tem saído praticamente nada. No mais, por enquanto, não tem nenhuma pista, nenhum indício de que o lançamento do jogo tá próximo. Tanto é que no último blog, eles disseram que não pretende lançar o Hytale antes de os 2023, então a provável data acaba sendo 2024, obviamente, mas ainda assim, não é uma confirmação. Bom, torcei muito pra que seja antecipado, que o jogo seja lançado ano que vem, porque essa espera já tá bem longa. Pra quem tá acompanhando desde o começo, sabe que já foram aí mais ou menos 5 anos de espera, e nada de lançamento do Hytale. Mas, bom, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que você achou, como é que tá o seu hype pelo Hytale. Falando por mim, galera, sinceramente, eu meio que esqueci o jogo, ok? Claro que sempre que eu vejo uma imagem, um vídeo sobre o Hytale, eu fico hypado novamente, mas eu tento não pensar muito nisso, somente quando eles lançarem algum novo conteúdo, ou então confirmarem alguma data de lançamento. Mas então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Falou!